A paz do Senhor a todos. Vamos de palavra, Lucas 21, do 1 ao 38. A oferta da viúva pobre. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. E diz, é verdade, vós digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aquele depositaram para as ofertas de Deus do que lhe subejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Predições sobre a destruição de Jerusalém e do fim. E dizendo alguns a respeito do templo que estava atornado de formosas pedras, E David disse, quanto a essas coisas que vejes, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo, mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele, veje que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu e o tempo está próximo. Não vai, diz, portanto, após eles. E quando ouvir-te de guerras e sedições, não vos assuste, porque é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença dos reis e presidente, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde-o, pois, em vossos corações, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a quem não poderão resistir e nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos serem entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis aborrecido por causa do meu nome, Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui as vossas almas, mas quando vi de Jerusalém cercado de exército, sabém então que é chegada a sua assolação. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saia, os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são este para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia, porque haverá grande aperto na terra e irá sobre este povo. Cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativo. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Sinais do tempo e do fim Então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra a aflição das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na excepção das coisas que sobrevirão ao mundo, por quantas virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do homem em uma nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores, quanto já tem brotado, pois sabeis, pois vós mesmo, vendo as que perto está já o verão. Assim também vós, quando viste acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade, vós digo que não passará essa geração, até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sobre estar vigilante. E olhai por vós, não aconteça que o vossos corações se carregue de glutonaria, de embrigadez e cuidado dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos os que habitam na fase de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejas havidos, por digno de evitar todas essas coisas que iam de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e a noite saindo, ficava no monte chamando das oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo para o ouvir. Amém? Glória a Deus.